Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, dessa fofoca aqui, antes da gente começar essa fofoca, é quem aqui assiste ou já assistiu Casamento às Cegas levanta a mão? Levantou a mão? Levantaram a mão. As fofocas aqui vão ser sobre essa nova temporada de Casamento às Cegas. Então, eu recomendo que se você não assistiu essa temporada, ou pretende assistir essa temporada, que você não assista esse vídeo ou mute a live agora até essa fofoca acabar. Porque vamos falar spoilers de Casamento às Cegas, tá? Por quê? Porque são coisas e tretas que aconteceram na internet depois do programa que ainda tá acontecendo. O programa ainda está acontecendo. Então, se você não quer spoiler de Casamento às Cegas, talvez aqui não seja o melhor lugar pra você. Se você não liga pra spoiler, eu, por exemplo, não ligo, aqui vai ser um ótimo lugar porque a gente vai fofocar sobre a vida pessoal dos participantes. Vem aí. Fofocas pessoais, tá? Pois é. Eu vi já vocês falando que, algumas pessoas ali no chat falando, ah, eu já assisti, ah, eu nunca assisti. Se você nunca assistiu Casamento às Cegas, eu vou fazer um breve resumo do que é Casamento às Cegas. Casamento às Cegas, gente, é um programa onde você, ele é um programa do Netflix, é um reality show da Netflix, onde homens e mulheres vão até esse programa para se conectar. São pessoas que estão interessadas em casar. E a ideia do programa é um momento onde você não vai enxergar a outra pessoa. Então, uma pessoa, uma mulher fica de um lado da cabine, um homem fica de outro lado em outra cabine, e esses homens e mulheres conversam entre si. E eles vão se conectando com várias pessoas, conhecendo pessoas sem se ver. É tudo só vocal, a galera conversando. A partir disso, as pessoas se conectam, se apaixonam, e pra elas se conhecerem pessoalmente, elas precisam pedir uma a outra em casamento. E quando elas se pedem em casamento, elas se veem e aí começam os preparativos para o casamento. Porque a ideia do casamento é Casamento às Cegas, você, né? O próprio nome diz. Você vai casar sem saber quem é, depois você vai ver com quem você vai casar, e aí você vai ter uma lua de mel antes do casamento. Então você vai conhecer a pessoa, vai dormir com a pessoa, conhecer a família da pessoa, e depois você vai casar com a pessoa. Mas será que muita gente não casa, muita gente separa antes disso? É uma viagem. Vocês participarem de um programa desse? Eu acho que não. Chat, obrigado pelo spam, Matali, já tá muito coração. Eu sei que vocês estão tentando ajudar, mas agora vamos fofocar aqui da fofoca com a gente, tá? Eu tô vendo aqui muita gente falando. Ai, não faria não. Não tem interesse em Casamento às Cegas, tô assistindo só porque você tá falando mesmo. Que ideia horrível desse reality. Tem gente achando que a ideia é péssima. Tem gente falando que participaria, porque casaria, ó. Tem de tudo aqui, né? No chat. Pois é, essa é a vibe do reality show. E aí, essas pessoas que são anônimas, elas entram nesse programa, que acontece aí. Passa na Netflix, acho que na quarta temporada, né? Na terceira, não sei, acho que é quarta. E aí, meus amores, que o que que acontece? Acontece o inimaginável. As pessoas se tornam celebridades da internet. Começam a bombar, o povo começa a ter interesse na vida. E aí que as fofocas aqui começam. Pois bem. Os participantes que a gente vai falar aqui são os seguintes. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês conhecerem rostos. Evandro, Casamento às Cegas, tá? Esse é um participante que a gente vai falar primeiro. Esse é o Evandro de Casamento às Cegas. O que que aconteceu com o Evandro? Tem até um spoiler aqui, ó. Evandro abre o jogo sobre mandado de prisão por abandono parentral e briga com a Ariella. O Evandro, que apareceu aqui. Eu vou mostrar a foto dos dois, que acho que fica mais fácil. O Evandro e a Ariella, eles se conectaram nesse experimento. Se conheceram. Evandro pediu a Ariella em casamento, nas cabines lá, na parte das cabines. E nessas conversas das cabines, eles falam muito sobre a vida, né, gente? São vários dias das pessoas conversando ali pelas cabines. Falando da vida, falando de pai, falando de mãe, falando de um monte de coisa. E aí o Evandro e a Ariella estavam se conectando. E eu preciso dizer pra vocês, que eu quero saber quem assistiu, quem já assistiu, comenta aqui. Se vocês estavam torcendo por eles. Porque eu tava achando eles muito fofos nas cabines. Eu tava tipo... Esse casal é perfeito, eles têm que casar agora, sabe? Eu tava nessa torcida. Sabe? E a minha decepção foi enorme depois que as coisas foram acontecendo. Sabe? Porque a gente foi descobrindo coisas, né? Offline aí na internet, que começaram a viralizar, sobre o Evandro. E na série, a Ariella também começou a demonstrar ali um comportamento que muita gente achou estranho. E a gente vai falar sobre isso aqui. Pois é. Os dois se casaram, né? Tiveram essa conexão aí, juntos ali. E iriam se casar, né? Se casaram assim, né? Teve o pedido de casamento, não chegaram a se casar. E o Evandro escondeu que tinha um filho. Ele contou que ele tinha duas filhas. E ele tinha um outro filho que ele simplesmente ignorou que existia na conversa. Eu acho que você fingir que não tem um filho, ignorar a presença de um filho numa conversa de uma pessoa que você vai se casar, é um pouco estranho, né? E aí ele meio que ignorou que ele tinha um filho. Ignorou. Tá? Tipo. E a mulher foi descobrir depois, durante o experimento, que ele tinha outro filho. Ele chegou. Depois que ele já tinha pedido ela em casamento, ela tinha aceitado. Ele falou. Olha, eu tenho uma coisa pra te contar. Que eu não te contei. Que eu não tava me sentindo preparado. Eu tenho outro filho. E foi um susto pra Mona, né? Tipo. Oi? Como assim você tem outro filho? E além dele ter outro filho, durante o experimento, antes de entrar no casamento às cegas, ele tava conversando com uma pessoa, com uma mulher que ele tava chamando de amor. Então é como se ele tivesse um relacionamento também fora da casa. E aí isso foi uma outra discussão. Pô, você entrou no casamento às cegas chamando alguém de amor, falando, ah, vou no experimento e tal, não sei o quê. Estranho, né? Talvez você não esteja tão desimpedido assim. Muita gente acha que não tem nada demais, também quero ouvir a opinião de vocês. Muita red flag, tá? Muita red flag. Esse boy. Eu achei. E aí, ele comentou sobre essa questão de não ter falado na internet, né? Porque viralizou. Sobre ele não ter falado dessa questão do filho. Vou assistir aqui com vocês. Bora lá. Até porque essa história está perigando virar casa de polícia. Não só essa, como outras coisas aqui que vocês vão ver a história como tá aumentando horrores aí o babado. Não era o momento. Evandro nega a acusação de Luana e diz que toda história tem dois lados. Quem é Luana? Luana é a ex-mulher dele, que é a mãe do filho que ele escondeu, que veio e trouxe um grandissíssimo exposed que a gente vai ouvir, tá? Mas primeiro a gente vai ouvir aqui por que ele não comentou no programa sobre o filho. Por que ele escondeu que ele tinha um filho dentro do programa? Bora lá. E não é um filho, gente, que ele vê, tá? Isso é muito importante pontuar pra quem não sabe da fofoca. Quem assistiu a série sabe. Ele ficou, tipo, sei lá, acho que 12 anos, 15 anos, não lembro o tempo exato, sem ver esse filho, de acordo com ele, porque a mãe não queria contato, mas a gente vai ver a versão da mãe. E aí, ano passado, ou dois anos atrás, quando provavelmente ele já sabia que ia entrar no casamento às cegas, não sabemos, ele resolveu procurar essa mãe. Falaram que é 12 anos. Ou seja, a história só piora, tá? O cara não tinha acesso, não viu o filho, não tinha acesso não, né? Não viu o filho, não corria atrás da mulher pra ver o filho. Não tinha acesso no caso, né? Porque não corria atrás. E aí aconteceu tudo isso. Agora vamos lá da justificativa dele de por que ele não comentou sobre o filho. Vamos lá, Evandro, explique pra gente. Eu vou responder essa pergunta polêmica pra todo mundo, né? Naquele momento ali, né? É um momento que eu acabei não falando, porque é um assunto muito delicado pra ser tratado de forma ali, digamos que a pessoa nem sabe quem eu sou. Mas aí, meu amor, é um experimento pra pessoa casar com você. Você tem que ser o mais transparente possível. Eu acho que ali é o lugar de você falar problemas, de você falar vulnerabilidades que você tem, porque a pessoa precisa te conhecer por inteiro o mais rápido possível, porque você tem pouco tempo pra casar. Ai, eu não vou falar... Ô meu amor, você não vai falar que você tem um filho que você simplesmente nunca viu? Eu acho meio bizarro, mas vamos lá. Eu não invisto, então eu achei que não era o momento de ter dito isso. Quem me conhece, né? Pessoas próximas... Eu amo a frase, quem me conhece sabe, eu amo. Mas a mim, amigos, familiares, sabe que eu jamais neguei a existência do meu filho? Sabe tudo o que aconteceu. Então, antes de tudo, de todas as pessoas aí que estão julgando, que estão aí massacrando, fazendo tudo que estão fazendo, vocês precisam entender que uma história que você tem sempre duas versões. Você tem uma versão, a versão e o que de fato é verdade. Entendeu? Então, eu peço pra vocês que entendam isso, né? Porque não é só um lado que tem o poder de falar. Diante do que vem acontecendo, diante de toda essa situação... Perguntaram, como tá a sua cabeça nesse momento com essa repercussão toda? A cabeça não fica legal, né? Mas, como eu destaquei no programa, sou guerreiro. Eu não desisto. Então, sigo firme. Ok. Bom, aí calma que a gente vai ver agora. O Evandro, ele meio que comentou sobre essa questão aí do filho, né? E tal. E a ex-mulher dele resolveu falar sobre tudo. Resolveu expor a tal mãe do filho dele, né? Vamos ver aqui o vídeo dela. Eu, eu, não sei, assim. Senti que ele falou muito por cima, não adentrou muito. Vamos ver o que ela vai falar pra gente. Conte-nos, Luana. Conta aqui a sua versão, que a Luana é a ex-esposa, né? Que viu ele lá participando de um experimento, que mal vê o filho, tá? Mal vê não, né? Não vê o filho. Vamos lá. Gente, tô aprendendo a mexer nessa ferramenta, tá? Eu só uso o Instagram, normalmente o profissional, que é pra postar o meu trabalho. E o meu pessoal, que é pra postar foto da minha família e dos meus filhos. E como eu não quero abrir o meu pessoal, não quero expor a minha família, eu também não quero ficar colocando muito a minha cara lá no meu Instagram profissional pra poder falar sobre essas coisas pessoais. Então, eu tô vindo aqui. Eu vou começar do zero. Eu conheci o Evandro em 2011, por volta de setembro. Tive um relacionamento super breve com ele. Setembro não, agosto, setembro, por aí. Tive um relacionamento super breve com ele, o suficiente pra ver que é um homem que fala que é muita coisa e não é nada disso. Mente. Ih, gente, estão falando que a tia da criança tá aqui. Se ela quiser comentar aqui no chat, a gente pode ler também. Não sei se é real, né? Mas vamos ver, que eu tô vendo vocês no chat falando. A Aninha falou, já, a tia da criança tá aqui, um monte de gente falando. Vamos continuar vendo. Vamos ver o depoimento dela aqui primeiro. Muito. Falava que estudava em fazer faculdade. Falava que trabalhava. Ai, diversas coisas. Ah, isso é uma outra red flag que aconteceu também dentro do programa, que eu tava esquecendo. Que é, no programa, ele disse pra ela que ele trabalhava como... Já tinha trabalhado como segurança, né? Segurança pessoal e tal, segurança de boate. E que agora ele trabalhava como trader. E aí, quando ela foi visitar a mãe dele, ela e ele juntos lá, tavam visitando a mãe dele, né? Pra ela conhecer a sogra e tal. Ela fala, ah, ele me falou sobre trabalho e tal. Ela, ah, mas ele trabalha como segurança, né? Ah, não, mas ele mudou pra trader. Ou seja, nem a família sabia de fato com que ele trabalhava. Tipo, era tudo meio nebuloso. Parecia que ele tava mentindo até sobre o trabalho dele, sabe? Foi outra coisa que ela também descobriu aí. Foram várias coisinhas que ela foi descobrindo, mas vamos lá. Coisas pequenas, sabe? Que você percebe, a pessoa deve ter algum problema. Mente compulsivamente. Então. Ou seja, ela tá falando que já percebia que ele mentia compulsivamente. Nesse relacionamento, terminamos... Depois de um mês, eu descubro que eu estava grávida de um mês e meio. Tá. Um mês e pouquinho. Eram cinco semanas quando eu fiz o primeiro ultrassom. E eu, muito mulher, falei, vou levar essa gravidez em frente e vou avisar o genitor. Estou grávida e vou precisar da sua ajuda. Porque o filho é seu. Tá. Esse mesmo não se opôs a nada. Não falou nada. Falou, tá bom, vamos lá. Ficou tentando uma volta. Eu acabei voltando. Tentei por pouquíssimo tempo de novo. Porque eu já estava com cinco meses de gravidez. Cara, é o que eu sempre falo pra vocês, gente. Eu sei que não é uma regra, tá? Mas na minha vida também foi assim. Você vai dar a segunda chance pra gente que você já viu que não presta de acordo com a sua régua. A chance de dar certo é muito pequena. Eu não tô falando que é uma regra. Eu tô falando da minha vida. E aqui a gente vê o que no caso dela também aconteceu. Então, assim. A pessoa te deu um monte de red flag. A pessoa já é uma pessoa estranha. Corre. Corre imediatamente. Corra para o lado oposto. Corra. E eu não tinha uma fralda pro meu filho. E eu falava. Já tô com cinco meses. Já tô com seis meses. Já tô com sete. Já tô com oito. Eu não tenho nada. Coitada. Eu trabalhava. Só que meu pai estava desempregado. A minha mãe faxineira. Eu tive ajuda deles e dos meus irmãos. E uma pequena informação aqui. O meu enxoval foi comprado com a venda de uma loja. Um comércio dos meus pais. E a pessoa que comprou esse comércio. Ela deu um cofre com mil moedas de um real. Como adiantamento. Para no dia seguinte. Eu e a minha mãe. Irmos no feirão da Tip Top. Comprar o que fosse possível. Para o enxoval do meu filho. Já que eu não tinha nada. E eu estava com 33 semanas de gravação. Cara, coitada. E dá para ver que ela está contando essa história com muita dor. Sabe? No coração. Esse feirão da Tip Top. Eu paguei 800 reais. 800 e poucos reais. De coisas para o meu filho. Macacão. Meinha. Bore. Calça. O que eu consegui. Deu 800 e poucos reais. E eu paguei com moedas de um real. Nossa. Eu lembro. Porque todo mundo olhava. Eu chegando com um copo. E um monte de moedas de um real. Para várias caixas contarem. Várias não. Nossa, ela está chorando lembrando disso. Ai, gente. Que horror. Caixas contando essas moedas. Tinha pouca coisa. Um dia antes do meu filho nascer. 4 de junho de 2012. Eu ganhei uma doação. Mas eu tinha que buscar essa doação. Muito longe com a minha mãe. Ganhei uma bolsa. Cheia de roupinhas usadas. De uma patroa da minha mãe. Só que tinha que ir lá buscar. Passei o dia com a minha mãe. Correndo atrás disso. Pegando um ônibus. O peso da bolsa. Da sacola que a moça me deu. E quando eu cheguei em casa. No final da tarde e noite. Eu já comecei a ter contração. E fui para o hospital. 11h30 da noite. E avisei o cidadão. Eu não. Minha mãe avisei o cidadão. Mandou mensagem. Seu filho está nascendo. Ele não foi. Quem assistiu o meu quarto. Foi a minha mãe. No dia 5 de junho. Às 8h30 da manhã. Ele não foi. Ele apareceu. Meu Deus. Meu Deus do céu. A história só está piorando. Eu estou com uma pena dessa mulher coitada. Apareceu no final do dia. Aí quis ver. Tive que pagar. Porque eu tinha convênio na época da empresa. Eu tive que pagar o anestesista. Eu pedi. Você tem como pagar o anestesista? 150 reais. Hoje eu sei que essa prática não pode nem ser usada. Mas na época eu ingênua paguei esses 150 reais. E eu não tive nenhuma ajuda. A única ajuda que veio daquele lado de lá. Foi um carrinho de bebê. Quando eu já estava com 8 meses de gravidez. O padrinho dele deu 280 reais para ele. Ele veio aqui perto da minha casa. Comprou o carrinho e deixou aqui na minha casa. Foi a única coisa que eu ganhei. Eu não ganhei nenhuma fralda. Eu não ganhei nenhum leite. Eu não ganhei nenhum nada. E eu implorei por ajuda. Eu ligava desesperada. Estou com 8 meses. Está para nascer. Eu não tenho nada. A criança vai nascer e não tem nada. Eu comprei coisas básicas. A única coisa que foi comprada. Tipo, com o meu dinheiro. E um pouco mais caro. Foi uma saída de maternidade. Que eu vi de crochê azul linda. Que eu paguei e recebi. Um dia. Uma semana antes do Gustavo nascer. No Gustavo nasceu de 37 semanas. Tá. Fui lá. Foi lá. Fez o registro no dia da minha alta. Fomos lá. Eu fui com ele. A Érica comentou. Infelizmente acontece com muitas mulheres. A Érica Gomes comentou. Cara, pois é. É triste. Isso que acho que dá mais dor no coração. A gente vê que é um depoimento de uma mulher. Mas que diz por muitas, sabe? Enfim. Fizemos o registro nós dois juntos no cartório. Todo mundo achou estranho. Porque eu tava junto. Mas eu. Até o último momento. Eu não queria que ele registrasse. Eu não queria. Porque eu sabia que eu ia enfrentar problemas. Até porque ele não tava fazendo nenhum papel de pai até o momento. Só um carrinho. O cara não foi no nascimento. Complicado. Porque não era um bom homem. E eu tava tentando fazer com que ele fosse bom pai. Porque ele cresceu sem pai. Ele sabe o que é crescer sem pai. E eu falei, não. Aí a minha mãe falou, não. Seu filho vai cobrar. Deixa ele registrar. E tudo mais. Deixei. Registrou. No dia da alta da maternidade. Ele veio. Se enfiou dentro do táxi. No qual o meu pai tava pagando. Nisso. Ele pagou o táxi da volta do hospital. Meu pai. E entrou aqui na minha casa. Deixei pegar um bebê. Pega. Foi lá pro quarto com ele. Colocou no berço. Aí eu fui fazer uma outra coisa. Quando eu voltei no quarto. Ele tava abrindo as gavetas. Eu falei, mas o que você tá procurando? Ele, só tem isso? Gente. Sério. Ele perguntou, só tem isso? Ué, mano. Mas você não deu nada. Oxe. Só tem isso. Só tem o que ela conseguiu. Sendo que ele não ajudou um nada. Aham. Só tem isso. Eu tive uma cesárea, né? Eu estava cheia de pontos. Eu mal conseguia ficar reta. Estava encurvada. Porque eu estava cheia de pontos. Muita dor. Eu saí socando esse cara. Chutando. Gritando. Com todas as minhas forças. Some daqui. Eu não quero te ver. Eu não quero te ver isso na frente da minha família. A minha mãe. Luana, calma. Você tá cheia de pontos. Vai estourar. Coitada. Expulsei ele daqui. Ele não me mandou mais mensagem. Quando meu filho tinha três meses. A minha mãe falou. Seu filho vai cobrar. Passa por cima do seu orgulho. Vai atrás. Mandei mensagem. Falei. Olha. Eu não quero que meu filho cresça sem pai. Então a gente pode conversar pra poder ver o que a gente pode fazer de melhor pra ele. Sim. Porque por mim eu não faria questão. Mas foi meu filho três meses. Marcamos um encontro no shopping no centro. A hora que ele pega o Gustavo. Gustavo. Golfou ele inteiro. Inteiro. Ai, parece até castigo. Deu uma bela de momentada na cara dele, ó. Foi o auge. Foi o auge ela falando. E promessas. Eu falei. Eu preciso de ajuda. Eu tô recebendo ajuda dos meus pais. Dos meus irmãos. Eu preciso que você me ajude. Ele não. Eu vou ajudar. Aí como o meu leite secou em todo esse nervosismo. Claro. Eu falei. Ele mama mamadeira. Ele é um bebê super tranquilo. Ele só comia e dormia. Ele dormia já muito bem à noite. Gustavo não me deu trabalho nenhum quando criança. Quando bebê. Eu falei. Se você quiser. Você pode pegar um final de semana. Ou um dia pra passar com ele. Ele morava com a mãe. Eu não via problema nisso. Eu ofereci. Eu ofereci. Que ele pegasse o Gustavo. E levasse pra casa dele pra passar um dia. Eu não queria impedir. Eu não queria que meu filho crescesse sem pai. Ele não. Pode deixar. Eu vou arrumar um dinheiro. Semana que vem eu pego ele. Te dou uma grana pra ajudar a comprar leite. Fralda e tudo mais. Ele sumiu, gente. Ele sumiu. Desapareceu. Desapareceu. Aí, quando o Gustavo tinha sete meses, eu conheci o meu esposo. Eu me casei de novo. Super rápido. Já de cara. Meu, o cara me assumiu. Tendo dois filhos. Um. É isso que eu falo, cara. Enquanto tem tanto homem ruim na Terra, ainda tem gente boa, sabe? Por isso que eu acredito muito no ser humano, assim, sabe? Da gente, tipo, às vezes a gente fica, ai, todo homem é lixo, não sei o que. É que... Tá vendo? Como tem gente muito legal. E, tipo, às vezes a gente vive um relacionamento ruim e a gente acha que... Ai, mas será que eu vou amar alguém mais do que eu amo essa pessoa? Tem muita gente legal no mundo, sabe? Não se apegue à mexaria, a pequenas coisas, sabe? Olha o plot que deu na vida dela, sabe? Que bom, né? Tive alguns problemas com o pai da minha filha, mas tá tudo resolvido. Ele é um bom pai. Ele quer fazer presente. Ele e a família dele se faz presente na vida da minha filha. E eu não me oponho. Pega a hora que quiser. Qualquer pessoa que souber conhecer a minha filha, sabe? A família dela, a família do pai dela, se perguntar. Nunca me opusa a nada. Pega a hora que quiser. Nunca pedi um centavo além da pensão. Nunca pedi ajuda pra um nada. Ele paga a pensão dele um dia. E a gente não tem problema. A gente teve alguns problemas, mas nada comparado a não ser presente como pai. Aí, ele sumiu. Eu me casei. O Gustavo tava prestes a completar um ano. Ele me mandou mensagem. Vai continuar no próximo vídeo, gente. Gente, que história doida. É que, às vezes, a gente não consegue acreditar que uma pessoa é capaz de fazer isso, né? Mas, enfim. Vamos continuar aqui ouvindo a história. Sabe? Como um cara é capaz de fazer um negócio desse, sabe? Enfim. Gente, tô aprendendo a mexer nessa ferramenta, tá? Eu só uso o Instagram. Normalmente, o profissional. Que é pra postar o meu trabalho. No meu Instagram profissional. Eu tento super breve com ele. Setembro, não. Agosto, setembro. Ah, essa aqui a gente já viu, né? Ela postou duas vezes o mesmo vídeo? Oi, gente. Me chamo Lua. Mãe do Gustavo. Ah, tá. Não, desculpa, gente. A segunda parte é aqui. Gente, desculpa. Só um minuto. Que a gente vai ouvir aqui a segunda parte. Gente, desculpa. Vai ficar extenso. Mas aqui é muita coisa. É muito detalhe. Rebate tudo o que ele diz. Mas que música é essa de fundo? Acho que ela botou errado. Coitada, coitada. É que essa música eu não precisava, eu acho. Mas vamos lá. Então, quando o Gustavo tava com um ano, eu já estava casada. Meu marido já tinha assumido todas as obrigações de um verdadeiro pai. Tocava fralda. Passava a madrugada comigo quando tava doente. Levava pra hospital. É que essa música dá um clima que não é um clima do vídeo, né? Acho que ela errou o clima da música. Tipo assim, tá parecendo meio que a gente vai rir nessa segunda parte. Mas não sei, tipo... Comprava o leite, comprava fralda. Parece música pra contar as peripécias do palhaço. É, tipo... A gente passou muito perigo. Por conta dessas crianças. Só que ela tá super emocionada contando. É que eu não tô rindo dela. É que ela tá super emocionada contando. E aí essa música, tipo, quebra um pouco o clima. Miga, podia ter tirado essa música mesmo. Mas assim, eu entendo o que você passou. Então eu tô abstraindo isso. Porque realmente é o que importa é o seu relato. Mas... Ok. Quando eu tava prestes a completar um ano... Gente, essa música. Essa música. Eu não tô aguentando essa música. Desculpa, eu não tô aguentando. É a música, tá? Eu realmente não tô aguentando essa música. É que ela não sabe mexer. Ela tinha falado que eu não sabia, gente. Como uma música faz diferença, né? Total. A Vanessa, eu tô chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu não sei se a gente continua ouvindo esse. Ou se a gente já entendeu que, tipo, ele já fez muita coisa com ela. Vamos tentar ignorar a música. Eu vou ver se eu consigo. Ver se vocês conseguem também. Quando ele me mandou uma mensagem, um SMS na época do Ana. A minha situação financeira melhorou um pouco. Eu... Gente, eu não tô conseguindo. Essa música. Ah, tadinha. Ela botou aqui, ó. A música de fundo foi meu erro, gente. Tô aprendendo a mexer aqui. Sorry. Botaram. Deixa as músicas... Deixa sem música os outros. Gente, eu não vou conseguir. Não dá. Não dá. Mas, assim... Tem a segunda parte aqui. E é porque eu não vou conseguir me concentrar. Eu não sei se só eu. Tá muito alta a música. E, tipo, assim, tá dando um clima que não é o clima, sabe? Mas eu acho que a gente já conseguiu entender. Quem não conseguiu tem lá o perfil. Ó, vou mostrar aqui pra vocês quem quiser ver depois inteiro. Luana Mendes, 1987. Eu assisti. E, tipo, assim... Ele fez várias atitudes... Lixosas. Sabe? Vocês querem assistir? A galera tá falando pra eu assistir. Mesmo com a música. Vamos assistir. Caso a gente ria, é porque a música tem um fundo, né? Com essa vibe. Quero ajudar. Sabe o que eu respondi, gente? Eu falei, não, eu não quero. Não. Não. Eu não falei isso. Eu falei, Evandro. Quando eu mais precisei da sua ajuda, você me prometeu várias coisas e não cumpriu. É, ele prometia muita coisa e não cumpria mesmo. Então, caso você queira o seu direito, você vai procurar a justiça. Porque eu sei que pro juiz, se você prometer e não cumprir, você vai preso. Você procura. E assim, gente, no Brasil, isso é muito sério, tá? No Brasil, esse negócio, tipo, de você não pagar pensão e tal, é muito da cadeia real. Eu já consegui abençoar muito. Eu já consegui abençoar muito. Ele tem todas as informações da minha casa, dos meus documentos e tudo. Ele registrou um filho junto comigo. Ele sabe qual é o cartório que o filho fez registrar. Ele poderia ter ido lá atrás da certidão de nascimento. Ele poderia ter vindo aqui na minha porta. Poderia. Posso ver meu filho? Ele sabe quem você é. É, ele sabe quem você é. Ele conhecia você. Você é meu filho? Gente, se eu tenho um filho afastado de mim, eu vou fazer tudo o possível pra não negligenciar esse filho de afeto financeiro e tudo. Eu vou prosseguir um de novo. Desseguir, desaparecer. Em 2019, meu irmão mora fora e... Cara, essa música, mano, desculpa. É que, mano, essa música foi... A galera tá falando... Nossa, eu tava chorando e comecei a rir do nada. Sim, então. Exatamente, entendeu? Então, em 2019, meu irmão mora fora e nos presenteou junto com o meu cunhado uma viagem pra poder visitar e conhecer o México. Pagou tudo. Tudo, tudo, tudo. Listo, tudo, tudo, tudo. Porque eu não me gostei. Falaram que a música vai parar no meio, gente. Vai parar. Ai, gente, é que eu tô com muita pena dela. Parou, viu? Parou a música, gente. Acabou. Acabou a música. Pagou tudo. Emissão de passaporte, passagens, passeio, tudo. Ele falou, Luana, eu só tenho um problema. Pra você conseguir tirar esse passaporte, você vai precisar da autorização do genitor. E pra viagem fora, internacional também, só. Ou seja, ela ia viajar e aí precisava da autorização dele porque ela ia levar o filho. Tá. Pode, com autorização dos dois. Eu mandei mensagem pelo Facebook. Falei, vou precisar do documento porque eu preciso viajar e expliquei tudo. Nenhum momento eu perguntei pro meu filho, como é que tá? Nenhum momento. Nenhum momento. Aí ele demorou. Eu mandei a documentação. Falei que eu precisava e tudo mais. Aí comecei a cobrar porque ele não me respondia. Ele não me retornava com essa documentação. Ele pegou e me bloqueou. Ele me bloqueou no Facebook. Eu não tenho mais essas mensagens porque ele me bloqueou. Ué, mas aí o garoto ia perder uma viagem por causa dele? Aí eu lembrei do nome da ex-esposa dele. Porque é um nome diferente. Aí eu lembrei e procurei por ela. Nos prints lá do Twitter fala. Eu venho aqui humildemente fazer um único pedido nesses sete anos. Pediram pra eu desacelerar agora. Tá. Desculpa, gente. É que eu tinha botado a velocidade maior por causa da música. E é esse documento. Vocês não podem negar. Você não pode negar esse direito do Gustavo e dessa viagem. É um presente do meu irmão e tudo mais. A ex-esposa dele me atendeu. Mas também é outra vítima. Tá. Eu tenho contato com ela. Uma pessoa excelente. Também passa vários perrengues porque o outro não assume com a parte dele. Mas é pra auto-histórico. Ou seja. Ah, gente. Eu sempre me engano. A pessoa tem problema com todas as mulheres. Com todas as relações com o filho. O problema é todo mundo ou alecrim dourado? Ah, tchau, né? Ele não sabia o nome completo do Gustavo. Eu tenho um print aqui que ela pergunta qual o nome completo do Gustavo. Eu tenho um print aqui do SMS em que eu envio todos os meus dados. Inclusive meu número de telefone, que é o mesmo há mais de 10 anos. E tá exposto ainda. A minha rede social da confeitaria tá lá. O meu número de telefone, tá o meu endereço, tá tudo. Gente, era tão fácil me encontrar. Se houvesse interesse, era muito fácil encontrar a mim e o meu filho. Defensoria pública existe ainda. Então, ele pegou, me enviou essa documentação assinada. Com os dados dele, os meus. Assinatura dele e com reconhecimento de firma. Gente, ele alegar que ele não tinha contato, não tinha informação. É tirar vocês e eu e todo mundo pra burro, a justiça e tudo mais. Mas eu já volto. Porque foi o que ele falou no programa, né? Que ele não tinha acesso e tal, que a mãe não dava acesso, não sei o quê. Gente, só um momento. Oi. Então, como eu tava falando, tenho toda essa documentação. E assinada por ele, reconhecida firma. Ele tem todas as minhas informações ali naquele papel. Consegui fazer essa viagem, mandei um e-mail super desaforado mesmo. Porque eles me trataram com total desdém. Ela, coitada, por pura manipulação dele. Porque até, eu fiquei sabendo há pouco tempo, ele falava que o filho não era dele. Sério, gente. Ele falou pra ela que o filho não era dele. Que o filho dele já tinha pai, que não precisava dele, não. Essa foi a desculpa que ele deu pra ela. Aí, quando eu mandei esse e-mail, contando todos os detalhes, assim como eu tô contando pra vocês. Foi que ela descobriu a verdadeira história. Ou seja, ele mente pra todo mundo. Gente! E um pouco depois ela se separou. Um processo lá que é segredo de justiça e não cabe a mim. Então, aí, sumiu de novo. Desapareceu. Ano passado, eu recebi a mensagem da ex-esposa dele, falando Luana, desculpa te incomodar, mas me passa uma informação. O Evandro cita no nosso processo... Outra pausa. Sou mãe, né? Então, aí... Ano passado, ela entrou em contato comigo, falou que ele citava no processo de divórcio deles que ele pagava 300 reais de pensão para mim, para o Gustavo. E precisava diminuir a pensão das filhas dele. Meu Deus! E não pagava. Só pra tentar diminuir a outra, é isso? O único momento favorável para usar o nome do filho para dizer que era pai foi em juízo. Ele mentiu em juízo. E eu nunca recebi um real. Aí, logo em seguida, fiquei sabendo pelas datas que eu estou batendo aqui, ele entrou na defensoria pública no ano passado, logo após a gravação do reality. E no reality, parece que ele vai falar sobre o filho esquecido, no qual ele cita nos primeiros episódios. Ele não cita, né? Ele anula a existência, daí parece que depois ela vai descobrir, ou ele vai contar alguma coisa assim. É, já aconteceu. Ele já contou pra ela na série, mas já tinha viralizado isso tudo na internet. Entendi. Eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, nossa, você tá me pagando pensão? Não tô sabendo, não tá caindo pra mim. Vou entrar na justiça. Ameacei de novo, vou entrar na justiça pra provar que você tá em juízo. Gente, quem é mãe e tem um pai ausente, eu não fui atrás porque ele em nenhum momento se mostrou interessado em ser pai. Nenhum momento ele se mostrou ser interessado. E, gente, a pessoa fez um filho. Ela sabe que ela é pai. Ninguém precisa ficar levando, não é nem uma criança, não, que você precisa ficar carregando. Digo assim, ele é um homem adulto, ele sabe o que ele fez. Postura de homem adulto é entrar em contato com a mãe pra poder fazer as coisas direitinho. Que isso? Que loucura é essa, gente? As formas da existência do filho, ele negligenciou tudo do filho. Malu, não. Sempre. Ele negligenciou o filho de todas as formas e... Eu não falei pro meu filho sobre ele. Meu filho não entenderia. O meu marido tava aqui assumindo todas as partes burocráticas, emocionais, financeiras, tudo comigo. Sim. Então eu esperei que meu filho tivesse um entendimento melhor pra poder contar sobre a história dele. E contei sobre o ano passado. Eu falei, ó, seu pai é esse. Tá aqui. Eu mostrei a rede social dele. Falei, esse aqui. Ó, essas são as suas irmãs. Foi isso, isso e isso que aconteceu. Foi dessa forma. Eu não fui atrás, gente. Pra obrigar um cara que não quer ser pai. A ser pai com pagamento de 200 reais de pensão, 200, 300. Ele paga quase 400, mais ou menos, pras meninas, até onde eu sei. Pra duas. Eu não fui atrás. Eu não vou obrigar um cara a ser pai sem querer. Só que eu fiquei aguardando. Eu falei, achei até o último momento que ele fosse procurar a justiça pra poder reverter a situação. Cresceu sem pai, né? Então, aí, é isso. Ele procurou em 2023, quando eu fiquei sabendo. Nossa. Logo após o final. E não deu continuidade nesse processo não, viu, gente? Eu mandei até um e-mail com meus dados bancários. Não caiu um centavo aqui pra mim. Nada. Nenhuma intimação eu percebi. E é isso. Ou seja, contou uma história que tava tentando regularizar isso no programa. Supostamente não é verdade, né? Gente, eu tô chocado. Eu tô chocada. Gente, é chocante o quanto essa rede aqui é tóxica. Gente, eu comprova toda a minha história, todo o meu relato. As pessoas se apegam a detalhes, assim, pra poder diminuir a minha dor. Eu diminuir a minha história, diminuir a mim como mãe, como mulher, é chocante. Eu fico abismada. Tem mulher defendendo esse homem? Não é possível. Não é possível. Acho que essa rede social aqui realmente não é pra mim. Só uma observação. São duas mulheres, duas mães que estão com um problema com o mesmo alecrim. Exatamente o que eu disse. E o problema são as mães? É? Cara, é só um cara ficar bonzinho num programa que as pessoas esquecem as coisas, né, gente? Acham, ai não, essa mulher tá exagerando. Ai não. Ai, já passei uma raiva com isso aqui, coitada. Olha, muita força pra você, tá, Luana, que tá passando por essa situação aí. E aí, o que que aconteceu, gente? Que a história não acabou não, tá? Que a história tem reverberações. Lembra que eu falei pra vocês, pra quem não tá acompanhando pra não se perder na história? Que eu falei que a Ariela, a Ariela e o Evandro se casaram lá e aconteceu isso dela descobrir os negócios e tal. Agora vamos para a treta que reverberou aí da Ariela e do Evandro. Outra treta. A Ariela, recebendo várias informações picotadas no programa, tá? Porque uma hora descobre que o cara é pai e não contou pra ela. Aí uma hora ele descobre que ele conversava com uma menina antes de entrar no programa. Aí uma hora ela descobre que nem a família sabia a questão do trabalho dele. A Ariela, ela começa a ficar um pouco descompensada. Realmente, mentalmente, assim. Ela começa a tratar um monte de gente mal. Antes ela já tava tratando as pessoas um pouco estranho, assim. Sendo meio grossa e tal. Ela é uma pessoa meio sem filtro demais, sabe? E isso dava pra ver no programa e tal. Realmente é uma pessoa que tem ali uns estresses, uns picos de estresse muito grandes. Mas, tem como xingar essa mulher, gente? Sabendo também tudo que tá acontecendo. Porque eu tô vendo essa mulher tomar um hate, essa Ariela, que esse homem não tá tomando. Ah, meu Deus. Ela é o Alecrim. Ah, ela é uma pessoa maravilhosa. No programa que eu vi também não achei. Ela deu um monte de fora nas meninas. Nas meninas que estavam tentando ajudar ela. Ela expôs segredos da outra menina lá numa conversa. Isso tudo dentro do programa, tá, gente? Quem quiser assistir, pode dar uma olhada. Mas ela teve várias head flags. E ela também teve umas atitudes ali bem bizarras dentro do programa, tá? Dito isso, ela começou a tomar um hate absurdo. Porque a galera começou a falar. Ah, essa mulher precisa procurar ajuda psiquiátrica. Ela é completamente louca. A galera começou a, tipo, xingar ela totalmente. Tanto que tem gente falando. Gente, a Ariela é muito narcisista e tal. Eu não acho que ela é nenhuma santa também, tá? Mas comparada com esse homem, assim, de acordo com o que a gente tá vendo, eu acho ela até que bem sensata, tá? Mas no programa dá bastante raiva e rancinho dela também, tá? Porque ela faz os negócios e fica, gente... Nas discussões, ela mesmo meio que parece fazer tudo ser um pouco sobre ela, sabe? As meninas querem falar sobre os problemas que elas estavam tendo nos relacionamentos também. Ela meio que não deixa ninguém falar, sabe? Enfim. Mas ela começou a tomar tanto hate na internet que ela fez um vídeo. E a gente vai assistir o vídeo da Ariela também por conta de tudo que aconteceu no Casamento às Cegas. Ela começou a tomar muito hate. Oi, pessoal. Tudo bem? Precisei tirar esse tempo pra mim. Após esses quatro episódios que vieram agora, que acabaram me abalando bastante. Então, precisei cuidar do meu emocional mesmo. Inclusive, tô vindo aqui porque eu quero compartilhar com vocês momentos entre eu e Evandro nas cabines que não foram mostradas. Ou seja, coisas que a gente não viu. A gente é um programa editado, não mostra todos os momentos que a gente vive lá dentro e todos os acontecimentos. E dentro das cabines, comentei com ele sobre os meus relacionamentos passados. Sobre a última traição do meu ex-marido com uma ex-amiga minha. Ah, é uma mulher traumatizada também, coitada. E ela sentava atrás de mim no trabalho. Ele no andar de baixo. E quando eu descobri... Foi um... Ó, a Raíssa falou. Tô vendo a opinião de vocês aí. A Raíssa Sanas falou. Gente, a Ariela é problemática. Mas, cara, foi a fome com a vontade de comer. Esse cara é um sacana. É a opinião das pessoas aqui. É isso, gente. As pessoas estão dando opinião. Quando você participa de um reality, as pessoas dão opinião sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes, sobre a sua vida fora. É um reality show. Quando você entra, você sabe que você vai se tornar uma figura pública e as pessoas vão falar da sua vida, né? Eu tenho um momento muito delicado na minha vida. Eu compartilhei com ele sobre isso. E também compartilhei com ele, que é a pessoa mais importante da minha vida, minha filha. Compartilhei com ele sobre o relacionamento da minha filha com o pai, que é um relacionamento inexistente. No dia do aniversário tem uma ligação ou tem uma visita. E é isso. Então, compartilhei com ele tudo isso. E também, né? Obviamente, são pontos de gatilho na minha vida. É, ela tá bem nervosa falando, né? E após tudo isso que não foi mostrado pra vocês, vieram vários acontecimentos, que também, lembrando que vários acontecimentos acontecem em câmeras e não câmeras. Mas, primeiramente, sobre o abandono paternal da parte dele. Não é a questão dele ter um filho a mais. Isso não é um problema. Pode ter três. Desculpa, pra mim é ser. A pessoa esconder que tem um filho? Ah, pra mim, isso é um problema. Quatro, cinco filhos, não tenho problema com isso. Foi mais a questão do abandono. Essa é a Ariela? Sim, essa é a Ariela, gente. A que casou com ele no programa. Doze anos de abandono. E também por ter trazido esse assunto lá na frente do programa. As questões mal resolvidas dele aqui fora, com uma pessoa que... É, o que eu contei pra vocês, que ele tinha uma pessoa que ele ficava chamando de amor antes de entrar no programa e tal. Após vários questionamentos meus, depois dele ter falado de outros participantes do programa. Todos os momentos... É que, gente, no programa, quem não assistiu não vai entender, mas assim, depois vocês podem ver. Mas eu vou resumir pra vocês. Ele se colocava meio como alecrim. Tipo, ah, porque tem gente que veio aqui no programa pra, tipo, só fazer mídia, sabe? Que tem outras relações lá fora, ficantes e tal. Então ele se colocava... Meio que parecia que julgava os outros, contava umas histórias pra ela. E, na verdade, ele é o... Quando viu do lado de fora da casa, ele que tá com o lado de fora meio complexo, né? Fui questionada por alguns participantes de que eu não estava falando a verdade e que eu não estava sendo verdadeira e que não teria acontecido nenhum comentário do Evandro sobre os rapazes. E houve esse comentário. Mas, realmente, lá dentro me senti extremamente enganada, manipulada por todos esses ocorridos. Inclusive, uma das questões mais importantes pra mim é a questão do relacionamento entre um pai e um filho. E com as duas meninas, o Evandro, todo o tempo que a gente estava juntos, eu só vi uma ligação dele pra elas. Então isso foi mexendo... É, ela já devia ver ele como um pai não presente até pras filhas que ele falou que tinha, né? Muito com o meu emocional. Me abalou emocionalmente. Cheguei no meu limite. E não mostra pra vocês, mas naquele dia que teve a nossa reuniãozinha entre eu e as mulheres, aconteceu várias coisas antes, várias coisas depois. E não mostra o momento onde elas realmente, elas me apoiaram. Elas estavam lá comigo, me abraçaram, me confortaram. Tive esse apoio delas. Mas a gente tem que lembrar que lá, as meninas também estavam construindo as suas vidas. Pois é, todas elas também estavam em relacionamento. E a Ariela ficou muito focada nela. Tipo, ela atrapalhava as meninas contando as coisas. Ela queria só falar dela. Ela ficava bolada com as meninas que não queriam ouvir ela. Tipo assim, mano, o casamento às cegas não é só sobre você. Tem um monte de gente aqui casando. Não é só você que tá casando. Tem outras pessoas casando também. Tem outros problemas. Tem outros conflitos. Fala de você, mas ouve os outros, sabe? Mas tem muita gente que é assim, né? As suas histórias, né? Com os rapazes. Então, temos que lembrar sobre isso. Sim, acabei realmente me excedendo em vários momentos. Que são os momentos que eles mostram pra vocês. Todos os momentos que eu excedo. E realmente não deveria ter me excedido daquela forma com certas pessoas que vocês estão vendo ali. Não deveria ter me excedido. E eu peço... É, que ela foi grossa com vários participantes, necessariamente. Desculpas por isso. Mas eu estava no meu limite emocional. Absurdo por todos esses acontecimentos. Esses enganamentos. Quando o programa terminou, que já vai fazer um ano, né? Que esse programa terminou. Realmente mexeu muito com muitas coisas. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? O Casamento das Cegas é gravado um ano antes, né? E aí, depois acontece tudo. Depois vai ter reunião. Eles vão se encontrar, os participantes. É mó bafafá, gente. Muitas feridas, muitos gatilhos. E eu procurei, sim, ajuda. Estou fazendo terapia. Estou tratando de todos os meus traumas e todas as questões da minha vida. Sim. E hoje eu me sinto muito melhor. E também queria agradecer todas as mensagens positivas. Toda ajuda que a minha família, né? Todo o apoio da minha família, dos meus amigos, na minha vida hoje. É que, cara, pra você entrar num reality show da gente, toda vez que eu vejo uma pessoa entrando num reality show, eu penso assim, cara... Será que essa pessoa sabe o que ela tá fazendo? Porque, assim, eu tô trabalhando com internet há oito anos. E eu já passei muita coisa bizarra na internet. Muitas, muitas, de todos os tipos, assim, sabe? E você... E na internet, querendo ou não, é uma bolha. A internet é uma bolha. Quando você vai pra TV ou streaming, você estoura essa bolha. Então, mais gente passa a te conhecer e aí você... E aí fica uma grande coisa. E as pessoas se metendo e julgando quem você é. Isso já acontece na internet, né? Então, eu acho que pra você entrar num reality show, você tem que ter muita certeza, assim, do nível de exposição que você quer pra sua vida, sabe? É muito complicado. As pessoas acham, ai, vou fazer uma mídia ali... Não, não é só isso. As pessoas se metem muito na sua vida, sabe? Uh... E muitas mulheres... É... Têm a sua verdade... E muita gente não escuta. E... Elas não são ouvidas. Nossa. Ela tá emocionada. Sorry. Ah! No programa, ela ficava misturando inglês com português várias vezes. Isso irritou várias pessoas. Ah, gente. Assim, eu não acho legal, mas... Ai, vai de cada um, né? Quem gosta de misturar inglês com português fica à vontade. É isso, né? Sorry. Sorry about that. E eu queria, né, que todos vocês que me acompanham hoje e que vão acompanhar, enfim, soubessem que tem muito mais pra falar da Ariella, muito mais pra mostrar da Ariella do que estão mostrando no programa. É lógico, né, gente? É que é um reality show, ele cria personagens. É isso que eu falo. Cria personagens. Cria a doida, o vilão, a boazinha, sabe? Criar até o calvo no programa, o personagem calvo, que a gente vai ver aqui mais pra frente. Eu gostaria de deixar as minhas redes sociais, Instagram, enfim, aberto aqui pra todas nós. Se ouvirmos, falarmos. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade de eu vir aqui. Realmente eu precisava desse tempo. É que ela tá tomando muito hate, gente. Ela tava tomando muito hate. E é isso que eu acho engraçado. Cara, se você não gostou da postura de uma pessoa no reality show, vai seguir quem você concorda. Vai lá seguir, mandar mensagem pra quem você gosta. Aí tu vai ver a pessoa, sua louca, sua doente, ah, não sei o que. Tipo, sabe? Você se identificou com ela? Ah, entendeu o lado dela? Procura. Ah, não, entendi suas fraquezas. Cara, você ficou muito vulnerável lá. Tenta procurar uma... Ajudar a sua questão psicológica aí. Procurar uma ajuda psicológica, porque eu acho que você realmente ficou muito destemperada. Mas você, no fundo, é uma boa pessoa. Se você se identificou minimamente, se viu ali de alguma maneira, tenta ajudar a pessoa agora. Sua louca, não sei o que. O povo da internet é assim. Ela é uma doida mesmo, ela é uma doida. É que na mão, o povo tem a coceira na mão pra poder o quê? Pra poder xingar os outros. Vamos, vamos xingar, tá do boão, dá. Calma também, gente, sabe? Por isso que eu falo, ai, o Jean, ai, Jean, você é uma pessoa em cima do muro. Ai, gente, eu sou mesmo, porque eu acho que a gente tem que ser assim na vida. Porque a realidade é que as coisas não são assim, vilão e mocinha. Essa pessoa é um ser humano terrível. Não é assim, todo mundo tem nuance, todo mundo é meio bom, meio ruim, sabe? E é meio isso, sabe? Só que é foda, né? Porque no caso de algumas pessoas, às vezes a pessoa erra, erra de novo, erra de novo. Fica de sacanagem, debocha, que nem às vezes a gente vê aí, aí é realmente puxado, né? Mas enfim, vamos continuar. E é isso. Beijo. Beleza, esse foi o pronunciamento dela. Bom, esse foi o drama desses participantes, tá? Que foram um, que foi um grande drama aí no programa e tal. Só que tem outros participantes que também se envolveram em polêmicas. Porque esse casamento às cegas tá uma grande loucura. Que é o caso do Patrick, que ficou conhecido como calvo do casamento às cegas. Vou procurar aqui. Patrick, casamento às cegas. Eu procurei Patrick, apareceu do Bob Esponja. E aí, ele teve tipo um triângulo amoroso. Será que a gente consegue achar foto do triângulo amoroso? Queria. Patrick, casamento às cegas, triângulo. Porque eu acho que se tivesse a foto dos três, porque aí vocês iam entender uma coisa que foi muito importante. Achei! Vamos lá. Esse aqui é o Patrick, que a gente vai falar dele, vai mostrar ele melhor. Essa aqui é a Renata. E essa aqui é a Marília. O Patrick, ele estava conversando com a Renata e com a Marília. E ele estava em dúvida entre as duas. Só que ele confundiu a Renata com a Marília. Conversando, trocando ideia. E aí, meu amor, quando ele confundiu, ele achou que ele ia pedir ela em casamento. Só que ele descobriu que, na verdade, ele queria pedir essa. Aí, ele foi com essa aqui e falou. Fulana, eu te confundi. Quero pedir essa aqui. E pediu essa. E aí, essa aqui ficou com uma dor de cotovelo. Tipo, não fui pedindo em casamento. E ela casou com outro cara. Tá? E aí, quando eles se encontraram, o Patrick está sempre com esse bonezinho. E ninguém entendia por que ele estava sempre com esse bonezinho. Sempre assim, ó. Sempre com esse bonezinho. Sempre com esse bonezinho. Sempre. A galera não estava entendendo por que ele estava sempre com esse bonezinho. E aí, começaram a criar teorias de que esse homem era calvo. A discussão do calvo. Tá? E aí, teve uma cena da Renata no programa que viralizou. Da Renata falando que o meme dessa edição virou isso aqui, ó. Que eu vou botar pra vocês assistirem. Tá? Que isso é um trecho do programa. Deus queira que não pegue direito autoral aqui. Amém. Ó. Olha lá, ela falando. O boné. O boné. Essa é a Renata. Peraí. Vou tomar um drink. Ela vai tomar um drink. Tudo bem, Renata? Olha, eles se conheceram pela primeira vez aqui, ó. Quando os casais estavam lá em Lua de Mel. Bora lá. Não tem nada a ver comigo. Ele foi o único rapaz que entrou de boné. Falei, não é que ele é estiloso. Tem alguma coisa aí. Eu perguntei pra Alexandre. Ele falou. O Patrick é calvo. A Alexandre foi o cara que ela casou. O Patrick é calvo. Oi? Eu evito ficar com calvo. Cara, eu tô rindo. Porque como é que uma pessoa vai num programa e não tem um filtro? Ai, eu não fico com calvo. Tipo assim. Mana, vai todo mundo ver isso. Você tá sabendo? Eu não sei se você tá sabendo. Mas se você não tá sabendo, agora você tá sabendo. Mas assim. Pra um reality show, gente. Ela é um bom personagem. Quando você vê um reality show, você quer ver uma pessoa mais venenosa. Você quer ver uma pessoa mais, sabe? Doida, que faz barracos com as pessoas. A gente gosta de personagens distintos. E ela acabou virando a personagem mais ácida, né? Ela teve essa personagem. Pelo menos nos primeiros episódios. Depois ela deu uma sumida, né? E aí. O Patrick foi nos stories. Porque ele viu depois o programa, né? Porque isso é gravado. Eles vão ver só depois. E aí. A Anitta falou. Você é careca? Lembra desse meme? Nossa, eu amo esse vídeo do Você é careca. É ótimo. É maravilhoso. Do programa do negócio. Ai, olha aqui os stories do Patrick falando sobre ela ter falado que ele era calvo. Vamos ver aqui. Vamos assistir. Eu evito ficar com calvo. Essa frase, mano. Então, essa que é a questão. O respeito, né? Debochar da insegurança dos outros é uma falta de educação e preconceito. Então, se a partir do momento que você debocha da insegurança dos outros, você tá perdendo totalmente a razão e não faz sentido nenhum. Porque alcançar os padrões estéticos de hoje em dia é algo inalcançável. Ai, olha ele militando. Se você tem algum acessório, qualquer coisa que te faça se sentir mais seguro de si e melhor com você mesmo, não tem porque não usar. E só pra completar aqui. Se tem tanta mulher que é baixinha e usa salto pra se sentir mais confiante. E eu uso um boné pra me sentir mais confiante. Qual que é o problema nisso? Gente, aí começou a discussão sobre calvofobia. E aí, o que eu acho, tá? Falar sobre a aparência física das pessoas em qualquer condição, tá? A pessoa sendo calva, qualquer coisa. Eu acho péssimo, de qualquer jeito. Mas, é muito doido isso ter tomado essa proporção, esse negócio da calvofobia. Porque em várias edições já chamaram a mulher de gorda. No próprio casamento às cegas já ficaram criticando o corpo de mulher. Homem fica... Em reality show, a gente teve BBB aqui. Um monte de cara ficava no quarto falando do corpo das mulheres lá da casa. É que é engraçado. Homem fala homem hétero na maioria das vezes, né? Homem hétero top. Tem uns homens LGBT também que também falam mal de mulher, né? Mas, assim, fala do corpo das pessoas, fala da aparência. Mas não aguenta cinco minutos. Não tô falando do Patrick. O Patrick não falou do corpo das pessoas. Mas tô falando no geral. Não aguenta cinco minutos de crítica. Vou falar que é calvo, a pessoa já fica fora de si. É que assim, gente... Que discussão idiota, né? Quando eu vou falar um negócio... Sabe? Um negócio que virou uma proporção. Virou um grande barraco. O que você acha? Você acha que existe calvofobia? Quero ver a opinião de vocês. Por que todo mundo hoje em dia tá fazendo piada com calvo? É um problema? Ou não? O que vocês acham sobre isso? Não sei realmente, entendeu? Porque, assim, é... Eu acho que, de qualquer maneira, falar do corpo das pessoas é péssimo. Mas, assim, fazer todo um movimento por causa do negócio... O povo faz um negócio, né? Tá entendendo o meu ponto? A Raíssa falou. Ah, exato. Tô entendendo. É que, assim, entendo que é uma coisa que afeta ele. De fato, é uma coisa que parece que abala a autoestima dele. Isso, eu acho que a gente não pode botar uma régua de... Ah, é pouca coisa, porque cada um sabe o que bate no seu calo, né? Se é um negócio que mexe com ele, beleza. Mas ele tá num reality show que ele ia conhecer pessoas. Isso ia acontecer. Esse tipo de diálogo podia acontecer. Ainda mais que a gente sabe que o casamento às cegas é bem pesado em relação ao comentário, né? Até porque tiveram comentários extremamente ridículos sobre a aparência de mulheres. Falando, ah, fulana tem voz de gorda, que aconteceu. E não tomou essa proporção toda. Não tomou essa, né? Esse grande movimento que nem falar que o cara é calvo. Entendeu? E falaram que a mulher tinha voz de gorda. Ficaram falando, ah, porque fulana tem uma voz de gorda, não vou pegar ela não. Era assim. Teve esse tipo de comentário no programa também. E assim, pra mim, eu acho bem mais problemático. Entendeu? Enfim. Aí, vamos lá. Aí a Renata chegou a comentar sobre esse lance de calvo no Instagram dela. Vamos ver aqui. Bora lá. Viu o que a Renata comentou sobre esse lance aí da história do calvo? Que ela comentou. Será que a gente vai ver? Porque eu tô achando que não tá aqui. Tava aqui separado, mas parece que sumiu. Cadê o depoimento dela? Calma aí, gente, que eu tô abrindo aqui. Porque eu tô aqui, ó. Querendo saber esse babado. Cadê? Por que que ele tá abrindo? Por que será que eu já abriu? Ah, achei, gente. Calma aí, que eu tô achando. Já tá por aqui, ó. Que eu sou bem atento. Ah, não acredito. Deletaram? Não. Não podem ter deletado isso. Eu me recuso. Eu acho que deletaram. Era a Renata fazendo uma caixa de pergunta. Renata, casamento às cegas. Não, não é possível. Às vezes as coisas, as pessoas deletam as coisas, né? É um babado. A Renata toca... Aqui, achei! Essa é polêmica. Fala sobre os calvos. Ela abriu uma caixa de perguntas falando assim. Fala sobre os calvos. Peraí que eu vou tomar um gole. Ela falou, peraí que eu vou tomar um gole. Seguinte... Seguinte... Eu nunca disse que eu não gosto de calvos, tá, gente? Que isso fique claro. Eu disse que eu evito ficar com calvos. Ela piorou a situação. Mas... Se me perguntarem... Você já ficou com calvo? Eu não sei. Gente, essa mulher é totalmente doida. Eu... Que loucura. Ai, meu Deus. Sério. É esse tipo de entretenimento que a gente precisa, sabe? Eu entendo que foi importante a gente falar da primeira história. Porque é uma história séria, sabe? Mas é esse tipo de coisa que faz a gente dar rir kkk, sabe? Discussão, gente. De pegar homem calvo, não pegar homem calvo. E no final das contas, o Patrick, que é esse cara que tá me chamando de calvo. Ele... Fechou uma publicidade com o Burger King. Tá saindo... Tem matéria, ó. Calvo, de casamento às cegas, faz publicidade pro Burger King. Rede Fast Food aproveita a convergerada por reality da Netflix e promove ação em suas redes sociais. Aqui não tinha uma coisa que você mostrava que era calvo ganhava hambúrguer? E aí ele fez uma ação, ó. Vamos ver a ação dele. Mostra pra gente, Patrick. Já que tá todo mundo falando por aí que eu sou calvo... Eu sei de um lugar... Gente, o que que aconteceu? Onde ser calvo é... Tá todo mundo falando por aí que eu sou calvo. Eu sei de um lugar onde ser calvo é motivo de exaltação. Olá, seja bem-vindo ao Burger King. Oi, moça. Boa noite. Será que ainda tá rolando aquela promo do Calvo Drive-Thru? Ah, não, moça. Acabou. Mas, ó, como já passou da meia-noite, tem uma promoção de dois copos por vinte. Aqui no DK Drive. Isso aceita? Olha a publi. Entregou. Entregou. Tá vendo, gente? Aí gerou essa discussão. O homem fechou uma publi. Por ser calvo. Então, assim, vantagens essa discussão trouxe pra ele, sabe? Porque no final das contas, ele ganhou aí uma publicidade. E além disso, outras discussões também aconteceram nessa edição, tá? É... Ó... Tá escrito aqui, ó. Renata também se envolveu em outras polêmicas relacionadas a comentários gordofóbicos. Ela declarou sua preferência por homens magros, dizendo... Se for gordinho demais, nunca me relacionei. Talvez seja um empecilho pra que a gente dê certo. Em outro momento, o participante Alexandre Tomás fez comentários sobre o mesmo tema, dizendo que uma das mulheres com quem conversou nas cabines tinha voz de gorda. Ou seja, esse programa está um caos, tá? Tá tudo acontecendo, tem um monte de polêmica. E eu tô até com medo desse programa terminar e metade do elenco terminar preso. Porque, assim, é tanta coisa acontecendo na história que, assim, né? Vocês estão vendo quanta coisa aconteceu, quanta polêmica aconteceu. E eu quero saber de vocês. Vocês estão acompanhando o Casamento das Cegas? Tem algum casal que vocês estão torcendo, que vocês querem que aconteça? E se você não está acompanhando o Casamento das Cegas, recomendo que acompanhe, tá? Porque essa temporada, realmente, tem muita coisa acontecendo. A Juzinha falou. O que seria voz de gorda? Exatamente. É cada uma. Tipo, é cada coisa que as pessoas param pra pensar e falar. Que eu fico assim, cara, como é possível? Como é possível? A gente falou. Se tudo der certo, o Evandro vai no reencontro. Se tudo der certo, né? Vamos lá. Enfim. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Esses foram as maiores polêmicas em relacionamento aos casais de Casamento das Cegas, tá? Tem outras coisas acontecendo também, mas esse eu resolvi trazer porque realmente viralizou na internet. Foi parar nos trending topics, a galera falando horrores. Então, se você não estava sabendo, agora você pode sentar numa rodinha e fofocar sobre Casamento das Cegas mesmo não assistindo. Ah, não vejo. Mas agora eu te atualizei de tudo. Você sabe tudo. Vai sentar e falar. Ah, eu vi um menino lá que não sei o quê, que não pagou pensão. Ah, que não sei o quê. Você vai saber as histórias. Porque eu estou aqui para te atualizar de tudo. É isso, né? Canal do Jean sempre fortalecendo todos nós. É isso. E é isso, galera. Essa foi a fofoca aí do Casamento das Cegas. Tchau. 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 Tchau.